O Brasil recebeu o primeiro lote de vacinas contra a covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. São mais de 1 milhão de doses da Pfizer. O voo vindo da Europa chegou ao aeroporto de Campinas pouco antes das 5 horas da madrugada. É o primeiro lote de vacinas contra a covid-19 da Pfizer destinado às crianças de 5 a 11 anos de idade. Este primeiro lote é de 1 milhão e 200 mil doses. Na sequência, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, recebeu os imunizantes no centro de distribuição em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Até o final deste mês, a previsão é que cheguem mais lotes, totalizando mais de 4 milhões de doses só em janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o público estimado é de 20 milhões de crianças em todo o país. Vão ter prioridade indígenas e quilombolas, as com deficiência permanente ou com comorbidades, e crianças que vivam em lar com pessoas com alto risco para a evolução grave de covid-19. Já para as outras crianças, a vacinação será por faixa etária, começando pelas que têm entre 10 e 11 anos de idade. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, fez algumas recomendações sobre a vacinação infantil. A vacinação das crianças deverá ser realizada em ambientes separados dos adultos. As crianças devem ser acolhidas e permanecer no local em que a vacinação ocorrer por pelo menos 20 minutos para serem observadas. A recomendação também é que a dose contra a covid não seja aplicada junto com outras vacinas do calendário infantil. O responsável que vai aplicar a vacina deve avisar os pais sobre as possíveis reações, como dor, febre, calafrios. Os pais devem procurar um médico caso a criança tenha dores repentinas no peito, falta de ar ou palpitações após a aplicação da vacina. Até o que nós sabemos do momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas. O intervalo entre a primeira e a segunda dose será de oito semanas. A vacina da Pfizer para crianças traz uma distinção muito importante na forma de apresentação, a tampa laranja. Esse aspecto deve ajudar as equipes de saúde, pais, mães e responsáveis no acompanhamento da vacinação. Além disso, a conservação é diferente, já que pode ficar por dez semanas em temperatura de dois graus. Mães e responsáveis de crianças de 5 a 11 anos cuidaremos daqueles que sabem o futuro deste país.